E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a redução no preço da tarifa de energia, que entra em vigor no ano que vem. Segundo a Presidenta, mesmo com os preços mais baixos, o governo vai continuar investindo no setor elétrico. O governo está deixando de cobrar essas taxas, mas vai continuar investindo 3 bilhões e 300 milhões de reais por ano para continuar com esses programas. A redução das tarifas de energia elétrica significa que as nossas indústrias terão menor custo de produção, poderão gerar mais empregos e oferecer produtos mais baratos para a população. E uma indústria mais competitiva produz mais, investe mais e gera mais empregos, aumentando a renda dos trabalhadores e fazendo a roda da economia girar mais rapidamente.